Quis saber quem sou Não me traz tua voz Em silêncio, amor Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar e perder Tu vieste em flor Eu nada te dei Tu te deshta, amor Eu te deshpuljaj No teu corpo, amor Eu adormeci Eu rindeu E ao morrer Eu nasci Depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficarmos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo vieste em flor Te desfulhar E depois do amor E depois de nós O adeus O adeus O adeus O ficarmos sós O ficarmos sós E depois de nós Se...